Fala galera, Slack Jeff aqui Seja muito bem vindo a esse canal Olhar 47 Hoje mais um vídeo Da saga qual o seu setup Que eu fiz aqui para os inscritos Então a gente vai Tem dois vídeos aqui como É o padrão que eu faço em dois em dois vídeos E vamos dar uma olhada Como de costume Eu não olhei os vídeos antes pra não perder a surpresa Tomara que não tenha puta ali Vamos dar uma olhada lá então pra começar De costume né, pegar o nosso fone de ouvido aqui Pra dar tudo certo Beleza cara, começando aqui o vídeo Como é o setup Pô, eu tô com várias coisas aqui cara Que eu queria mostrar, acompanha o canal Eu sou também assinante do curso Shell Script e outros cursos também Então uau, o Jefferson aí O meu chará é Pancada né, curso Shell Script do Jeff Que pop-up E vamos ver o setup rapidinho, meu nome é Jefferson Eu sou do Rio de Janeiro, do chará É Vamos ver aqui O setup constituído de um PicPad Eu tô aqui instalando o Gentoo aqui Algumas horas Ah moleque, ele virou o vídeo cara Porra, porque imagina ver ele assim né cara de novo Eu não sei editar né O X61 Legal É um notebook Porra, muito guerreiro O notebook é guerreiro pra caralho Que distro é isso aí Você vê cabos de rede pra caraca Fonte Eu sou sucateiro Aí a bagunça reina aqui em cima O sapatão lá Ah moleque O sapatão Microsoft O inimigo O inimigo O inimigo O inimigo O inimigo O Microsoft faz bom ter bons aparelhos Até Aí Meu pincelzinho pra poder limpar minhas velharias ali embaixo Que eu já vou mostrar Os dois monitores boladamente Corre igualzinhos né cara Bonito cara Pô, você tapa legal pra caralho hein Debianzão lá no fundo Que é a página do GitHub E os meus terminais Que eu não vivo sem Aqui ó Newfetch Meu gerenciador de arquivo Que é o NNN Muito maneirinho Simplesão Ali é o Atualização né Vou até Vou até Tem que atualizar né cara Se não Pau pega aí né Aqui ó Deixar assim Atualizar Debianzão Pau pega Na atualização do Debianzão Ali o gerenciador de som Ah Você tem upgrade Pau pega Pau pega Pau pega HDzinho Caixinha de som reciclado Mouse de 5 reais Controvisão de Super Nintendo Pra jogar o Madnaf Desemuladorzinho Pô Muito show de bola Simplicidade Felicidade É isso aí Aqui embaixo a gente vê o Guerreiro aqui né Que é um gabinete ultra simples Só que Eu pintei ele de preto Aí ele ficou Dessa aparência dark aí Trevosa E pra facilitar aqui Eu virei ele todo pra cima Porque aí eu Sentado aqui na cadeira Eu já Já dá aquele chute Travou Pau Dá aquele chute Cara Eu tenho uma história bem bacana Que eu tinha Meu primeiro computador Foi aqueles gabinetes deitados né Tipo de banco E era uma mesinha Bem Bem simplora assim né cara Então ficava O gabinete E o Monitor de tubo Em 90 Alguma coisa E era uma merda velho Porque cada vez que a gente ia sair Como a mesa era pequenininha Eu sou um pouco alto Tenho 1,80m Eu batia com o joelho Pô Na mesa E aí Batia no gabinete E travava o computador Então aí tá aí uma boa dica né Se travou A pequena chute Já mexo aqui nos cabos Já puxo Já um plugo que eu quiser pulgar E trocar Cabo de rede maneirinho também Cade 6 Bom Agora vamos pra dentro dele aqui Dentro dele a gente tem que tá muito escuro Vou virar aqui Um Core 2 Duo né Porque eu tinha um i5 que queimou Peguei o Core 2 Duo Uma GTX 1060 Guerreirinha Bom pra jogo né Funciona bem também 4GB de memória RAM Aqui tá funcionando bem também Uns 2 SSDs aí Um pendurado da Kingston Um 8 da SanDisk Voando Debian voando Pra fazer um raidzinho E ficar mais veloz ainda Da hora Cade 6GB Placa mãe Gigabyte E a Guerreira também P67A O D3B3 Gigabyte todo mundo já teve né Bom pra caramba Gigabyte é popular E aqui do lado Tô com um servidorzinho Que eu ganhei Do amigo meu né É um Xeon 4 núcleos Entrada pra dois processadores 8GB de memória RAM Pesado pra caralho Como todo servidor Olha os slots do bicho Bicho é bruto mano Cara é foca Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots Minha mora é isso? Porra da come Servidor aí Vou Eu vou fazer uns roli com ele Não quero nem se vai cair vírus Se cair vírus Vou botar mais vírus também Dos outros pintados Vamos mandar bet Para os caras Vamos mandar vírus Vai tomar vírus É isso ai cara É não da pra tratar É que nem aquela história né Não da pra tratar criminoso Com rosa né mano Aqui é a mesma coisa Que funciona Vamos tratar vírus com vírus Tá certo? Pô eu baixei maneira a ideia Mas enfim O pessoal avacalhou Tem o servidor de frente agora E é isso ai mano Legal Olha o Jeff Tamo junto cara Tamo junto Open source Código livre E é isso ai Simplicidade e humildade Tá meio 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 For de timing A sincronia né Eu acho que é por causa do DemiPlay Jeff Gostei Jeff Que intimidade hein Cara eu gostei bastante do setup cara Gostei bastante No começo lá era um gentu né Tu falou Mas eu estava Instalando o gentu lá né Não sei cara né Não dou pai Doutor filho né Porque vai demorar pra caralho Mas beleza Gostei muito do setup cara Achei um setup bem bacana E Aquele servidorzinho Aí cara O que que não dá pra fazer Aqueles servidão hein Botar um monte de mídia ali Pra todo mundo assistir na casa né Eu estou até com o computador parado aqui Aquele antigo computador Com a IRM do O Aí eu tenho um gabinete lá Ele está já Prontinho quase Pra mim fazer um servidorzinho de volta Tá quase Tá quase Tá quase Eu só estou vendo um Estou esperando pra mim Dar uma arrumadinha nele Botar um pouco mais de memória Que ele só tem 2 gigas Aí eu pôo o come cara Mas é isso ai Todo Linux tem servidores Praticamente né Porque esse é fácil de fazer né Gostei bastante do setup Cara Dois monitores Parrodões Com um Debianzão Nesse lá Bem bacana Jeffs Obrigado por ter mandado o vídeo Vamos pro próximo vídeo aí Made with Video Show Vocês estão vendo ali? Não sei se vocês estão vendo Deixa eu Ali ó Made with Video Show Bota a música do Video Show aí O editor E aí Jeffs Aqui é o Marcos É Eu vou tomar uma cerveja Eu tô rodando ele Eu tô rodando ele Isso aí não se fabrica mais Um de 500 com Devon E outro de 40 com Kali Que é o Kali? Devo mais um Um que não curte se estender Show de bola Fui tentar brincar Então vamos logar Aqui eu não tô usando nenhum gerenciador de interface De login? Aí eu só fiz um script pra iniciar a interface automaticamente quando eu logar nesse TTI Eu tô usando o OpenRC aqui pra poder botar mais rápido E aqui Aí ó Ah, I3WM Essa daqui é a minha interface Eu tô usando o I3WM Esse daqui é meu wallpaper do Transmetropolitan Cheio de detalhe aqui Opa, o peito? E a minha barra customizada Não sei se vai dar pra viver no vídeo Mas ela é um sans escuro Que eu mudei a cor Do preto Aí eu mudei aqui Espaço, IP e data Aqui Eu tenho meu O Gregório um dia O Gregório Eu vou te queimar agora, Gregório O Gregório é um grande amigo meu, né? Só um beijo pro Gregório Um dia ele tava num curso meu ao vivo O Gregório falou Ô, jefe Tá mostrando teu IP aí Ele falou Eu falei Porra, Gregório Porra, Gregório É IP local, Gregório Quem invadir, invade, então Não sei porque eu falei O que eu tô usando o Xterm Customizado Eu mudei a fonte pra inconsolata E a cor É um cinza escuro também Do mesmo que esse daqui Legal O Xterm é o terminal mais antigo, né? Mudei a PS1 pra ela ficar desse jeito Emulador terminal Fica colorido Diferente Bonito Aí aqui Vou mostrar o NeoPatch Pra mostrar um resumo do meu sistema Aí, ó Ele tá consumindo Até bastante memória RAM Na época em que eu usava o Debian Eu consegui deixar ele com 76 meca Deixa eu parar aqui rapidinho O Slacker, cara Eu uso o 3WM, né? Agora eu tô no XFCE Porque Porra, eu queria mudar um pouco de volta O XFCE é minha interface Que eu mais usei aí Por muitos anos Mais de sete anos usando o XFCE Eu queria mudar De novo pro XFCE Porque Eu tava Não sei, cara Eu tava Pra não ficar na monotomia Do i3WM E tal Eu voltei pro XFCE, tá? Então o meu XFCE aqui Ele sobe com 70 megas, cara No Slacker, tá? Então quem tem computadores Mais Fracos Use O i3WM Você não vai conseguir alcançar nada igual, tá? Só com o TTY TTY Começa ali com 40 megas O i3WM 70 megas 80 Você vê aí Um giro de RAM Pegando 90 megas, cara Muito bom Feito várias customizações Eu tinha compilado um kernel Aí as outras Que delícia esse PENCH4, hein? As outras informações do meu sistema Faltava um monitor de tubo, hein? 4 e 3 Externo Delicioso Então vamos ver aqui Eu também tinha esquecido de mostrar Mas eu fiz umas modificações de parâmetro de kernel Pra poder Deixar o sistema mais rápido Eu desativei a Lilo As Mitigações das falhas da Intel Que acabava deixando o meu processador mais lento Daí, ó Daqui a configuração do Lilo Que eu tô Compaq ali Pra quem não sabe Essa opção Compaq ali No Slacker vem desabilitado Vem comentado, né? Mas ele deixa o boot um pouco mais rápido Pra quem usa Lilo Eu até fiz um vídeo sobre Bem legal, cara Usando ele como bootloader Na... Eu tirei o group Eu fiz isso só pra testar mesmo Melhor que o CFI A group é ruim É só isso então, Jeff Fica com Deus Ó Lilo, cara Muito obrigado, cara Muito legal mesmo Vamos voltar pra tela A tela full, aí Cara, eu achei bem legal Pô, essa viradinha agora foi legal, né? Parecia aquele jornal, assim Cara, eu achei bem legal Legal o vídeo de vocês Jefferson e Marcos, tá? Achei dois setups bem bacanas Fiquei apaixonado por aquele Tinkpad, velho Com o Gentu lá Porque Tinkpad é muito foda, né? E também fiquei apaixonado Por esse Paintio 4, velho Só faltava muito tudo de tubo aí Aí o pau pegava Uma tecnologia pura, tá? Então, um apelo aí pra galera Quem tem computador velho, velho Não joga fora, velho Né? Use Porque dá Tem distribuição Qualquer distribuição você consegue usar, tá? Até as mais pesadas Desde que você use uma interface mais leve, né? É claro que se você pegar um OpenSUSE Um Ubuntu Eles vão... Um Linux Mint, né? Com as interfaces padrões desses caras Eles vão iniciar Porra, lá em cima Só que você consegue botar um 3WM E reduzir muita memória Mesmo assim, eles vão iniciar Com bastante serviços Aí vai ficar um pouquinho mais pesado, né? É só desabilitar o que você não precisa, tá? Então, reutilize o computador Veja o caso do Marcos aí É um Paintio 4 Funcionando tranquilo Pode aí ser pra uso do dia a dia, cara Né? Dá pra jogar um jogo ali, né? Pá, pá, pá Mas dá pra fazer bastante coisa legal, tá? E o Jefferson ali Eu fiquei apaixonado por aquele Tinkpad E os dois monitores Dois monitores... Dois monitores é foda, né, mano? Eu prefiro dois monitores Com monitor de 29, por exemplo Eu preferi, tá? Então, muito legal o vídeo de vocês Então, se você também querer Com essa viradinha Se você querer mandar o seu setup Aqui pro Jeff, né? Pro Jeff fazer esse reviewzinho aqui Manda lá pra Ruth.com.br Um vídeo de até 4 minutos, tá? Então, especifique O seu nome De onde você é Mostre aí o seu sistema Né? Operacional Que é muito importante E também o seu hardware ali Que é muito interessante também E coisa que você Acha útil aí, tá? Fechou, galera? Não esqueça dos meus cursos Slackjef.com.br E até a próxima A gente se vê por aí Vamos dar aquela viradinha de volta A gente se vê por aí A gente se vê por aí A gente se vê por aí